Vamos lá, fazer a divisãozinha antes de ir em frente. Vamos ver se o azul agora fica legal, o pessoal do online vai reclamar aí. Vai dando um toque aí, vai colocando. É 4,232, vou fazer aqui do lado que lá vou fazer mais 4, ô louco, 232 dividido por um negativo, né? Menos 0,2. Vamos lembrar que menos com menos, má, né? Então, desculpa, má com menos, né? Então, no final vai dar negativo. Aí, o que eu faço? Venho aqui, 4,232, abro a nefasta da chavinha e coloco 0,2 aqui. Esquece o negativo, o negativo você vai colocar aqui, ó. Churumos, tá. O que eu faço agora, professor? Iguala o número de casas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ah, legal que vai dar quebrado aqui, né? O que eu faço agora? Tiro a vírgula. Tranquilo, né? Vamos fazer a conta. O que a tia Olga falou? Ah, pega aqui o 423, não é isso? Vamos lá. 2 vezes 200, eu vou fazer, vou dar um passinho atrás, tá? Na matemática, eu vou voltar a tia Olga mesmo. 2 vezes 200, 400. Acho que quando vocês começaram a aprender assim, né? 3 menos 0, 3. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, tá. Baixa aqui. 232 ainda é maior que 200. Então, vou colocar aqui o número 1. Aqui é 200. Vão sobrar, sobrar 32. Legal. O 32, ele é menor que o 200. Não dá pra continuar, não tem mais nada pra baixar. O que que eu faço agora? Quando não tem mais nada pra baixar e você quer continuar a conta, porque aqui o que aconteceu? 4.000, desculpa. Bom, mas poderia ser, vai. 4.232 dividido por 200, dá 21 e sobram 32. Você podia falar que o resto é 32, se você quiser. Ou transformar numa fração mista, papapá. Mas a gente vai continuar. Se eu tivesse um 0 aqui, era só baixar, mas eu não tenho. Então, o que que eu vou fazer? Eu coloco uma vírgula aqui e a tia falava, empresta um 0, lembra? Lembra disso? Não lembra mais. Coloca um 0 aqui, ó. E agora, você pode emprestar o tal do 0 ad eternum. Aí vai depender, ou vai acabar a conta, vai depender do número de casos que você quer aqui. Tudo bem isso? Sim? Então, agora vamos lá. 200. Aqui tá 320, vou colocar 1. Aqui é 200. 0, 2, 1. 120. Mas como você já colocou a vírgula, você pode baixar 0. 1.200. Vai dar 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Acabou a continha. 0, 0, 0, 0. Então, isso aqui, ó. Já coloquei o menos. 21,16. Tá certo? Então, quando for menor, não uso o não dá. Sabe o não dá da tia? Também coisa do meu sobrinho, do Tiago. 3 dividido por 5. Como é que você aprendeu? Não dá. O que falou o meu sobrinho? Primeiro, se não desse, não faria conta. 10 anos tem um moleque maldito. Segundo, eu consigo dividir 3 por 5. Eu pego 3 chocolates e 5 pessoas divido. Então, não é que não dá. Pra criança não é adequado. Pra nós a gente entendeu. Mas o que você faz? 3 por 5. 3 é menor que 5, não é? Então, eu ponho um 0 vírgula aqui, um 0 lá. Agora vai. 6 vezes 5, 30 pra 39. Tá? Então, quando for menor, o que você faz? Vírgula, 0. E aí, depois que você meteu a vírgula, vira uma festa. Você baixa quantos 0 você quiser. Aí tem uma caixinha de 0. Pega a caixinha, vai colocando lá. Vai baixando. Sim. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado. E aí, galera.